Olá, meus amores, meus queridos seguidores aqui do canal Artes da Mari. Gente, o projeto de hoje é uma cestinha organizadora, muito charmosa, muito lindinha, facinho de fazer que vocês vão amar. Eu preciso de duas peças dessa pra montar a cestinha. Tô com uma pronta porque a outra vai ser mesmo processo de execução, tá? Lista de material na descrição do vídeo, que é pouquinho, eu vou usar duas mantas acrílicas, ó, que pode ser a R1 ou a R2, duas, dois tecidos em uma estampa redondo e dois na outra estampa. Esses meus círculos aqui, eles estão com 29,5. Aí vão ser dois de uma cor, dois de outra cor, quatro, tá? É muito fácil de fazer, não é difícil. Vou ver se eu coloco um ganchinho, vamos ver, tá? O ganchinho é 18 de comprimento por 3,5 de largura. O que que eu quero pedir pra vocês? Não esqueçam de fazer aquela visitinha na descrição do vídeo, gente. Lá sempre tem o link das minhas redes sociais, minha caixa postal para cartinhas em mimos. E, por favor, deixe aí nos comentários alguma pergunta que vocês tenham curiosidade de saber sobre a Mari, que eu vou estar respondendo na live de domingo, tá? Nossa live de domingo vai ser respondendo os inscritos, ok? Vou aproximar mais vocês ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo, né, gente? Ai, 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 que eu não tô conseguindo aproximar os seis. Consegui! Consegui, consegui, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ai, porque normalmente quem faz isso... Ai, voltou. Mexi, voltou tudo. Quem faz isso pra Mari... É o seu Jair, voltou não, tá ótimo. Olá, quero vocês pertinho ali, tá? Tá ótimo. E o meu ajudante não está hoje para ajudar-me. Então, eu vou montar duas peças iguais a essa. Deixei uma pronta pra gente ganhar tempo. Vou colocar, ó, o tecido direito com direito. Estou usando tricoline 100% algodão. Gente, essa cestinha pra fazer de chita... Ai, ai, ai. Um luxo, hein? Ó, dica de ouro aí, hein? Faça com a chita que vai ficar lindo. Não fiz porque eu tô sem chita aqui em casa. Ó, coloquei meu tecido direito com direito. Ok? A manta lá embaixo. Tô usando a manta acrílica, gente. Ela dá menos estrutura que a manta R1 e R2. Mas fica bom também, tá? E é muito, muito, muito mais barata. A R1 e R2 tá uma fortuna. Ó. Aí eu fiz o teste com essa e eu achei que ficou legal. Depois eu mostro pra vocês a pecinha teste, tá? Então, vamos lá, ó. Tecido direito com direito. A manta lá embaixo. Alfinetem a volta toda. Venho aqui, ó. Retrocesso pra começar. E vou passando a costura na volta toda, ó. Na largura do pezinho da máquina. Não esqueça de deixar a sua pergunta aí nos comentários. O que que você tem curiosidade de saber sobre mim? Que eu vou estar respondendo na live de domingo. A live de domingo não vai ter projeto. Vai ser respondendo os inscritos, tá bom? Vou deixar uma abertura aqui, ó. Vou dar exatamente pra vocês de uns 6 centímetros. Pra tá desvirando a peça, tá? Ó. Tiro da máquina. Corto a linha. Se você não tiver, gente, essa tesoura aqui, ó. Que a Nair me deu que, nossa, tá sendo uma mão na roda pra mim. Pra dar uma refilada na volta toda, você pega a tesoura normal e dá uns piquezinhos assim, ó. Tá? Por quê? Porque daí, na hora de virar, que a gente virar, vai ficar um redondinho bem certinho, tá? Se tiver essa, usa essa. Se não tiver, vai dando uns piquezinhos aí, peça redonda, né? Na volta toda. Aqui, ó. Eu tô refilando, é só mesmo um cadinho. É só mesmo pra tirar o excesso, ó. É muito pouquinho. E pra ficar esse onduladinho que fica melhor na hora de virar a peça, tá? Tem que ter cuidado pra não fazer buraquinho, não cortar a nossa costura. Vídeo sem corte, na íntegra aí, pra vocês. Deixem aí nos comentários o que que você achou desse projeto. E também a sua pergunta pra live de domingo. Deixa seu nome, gente. A cidade da onde você está me vendo. Pra mim comentar na live, tá? Ó, eu respondo a sua pergunta na live. E falo seu nome, a cidade da onde você está me vendo, tá bom? Ó, agora a gente vai virar pro lado direito, ó. Vocês viram como é facinho? Aí eu gosto de ir abrindo assim, ó. Ó. Com a manta R1 ou R2, gente, mesmo processo. Não tem diferença nenhuma, tá? Fica bonito com chita, fica bonito com tricoline, fica bonito com algodão cru. O algodão cru vai ficar mais estruturado ainda, porque ele vem com goma, né, gente? Ele vem com um pouco de goma e vai ficar show, ó. Ó, vocês estão vendo, ó, que virou bonitinho, ó, o redondinho, ó. Aqui, ó, essa parte que eu deixei aberta, eu não refilei. Aí a gente vai virar aqui pra dentro, ó. Tá? A gente vai acertando aqui no redondinho certinho. Vou passar uma costura na volta toda. Na beiradinha. Não é largura pezinho de máquina, tá? É beiradinha. Retrocessa aqui. Pra finalizar. Aí a gente tira da máquina e já tira as linhas. Fica bem... Bonito. Ó, deixa eu ver se tá dando pra vocês verem o círculo aqui certinho. Tá ok. Tá lindão. Dão. Porque agora, o que que nós vamos fazer? Vou riscar com o lápis, tá? Ó, é círculo, gente. Então, você vai dobrar no meio assim, ó. Tá? Vai vir aqui, ó. Faz uma marcação aqui. Outra aqui. Aí você vai vir com a régua, onde você fez essa marcação de um ponto a outro, ó. E passa um risco. Ou você risca com o lápis, ou com alguma coisa que apague depois, tá, gente? Ó, fiz esse. Agora eu vou pegar esse pontinho do risco aqui e colocar sobre esse, ó. Pra mim achar o outro meio do outro lado aqui certinho, ó. Aí faço o mesmo processo, ó. Eita que eu tô riscando até a máquina toda. Depois eu tiro. Aí, ó, mesmo processo, ó. Ai, que não pegou ali o risco. Será que eu vou ter que fazer com a caneta, gente? Agora deu pra ver, ó. Ó, fiz uma. Agora vamos fazer mais uma vez, ó. Agora eu vou juntar esse risquinho aqui, ó. E esse com esse aqui, ó. Ó, juntar esse com esse. E esse com esse, ó. Tá vendo, ó? Pra poder ir saindo os meios, gente, certinho. Riscamos duas vezes. Agora estamos na terceira vez. Esses riscos é de extrema importância. Ó, ele sai bem no meinho, ó. Certinho. Então é quatro vezes que a gente vai riscar. Porque a gente precisa dessas marcações, tá? Aí agora aqui, ó. Porque eu vou ter que passar outro aqui, né? Aí, ó. Junto, ó. Esse risquinho com esse, ó. Esse aqui. Com esse, ó. Daí fica meio certinho, certinho. Ó. E risco. De um lado. Do outro. Ó. Você vai riscar, assim, só uma das peças, tá? Deixa eu marcar aqui com os alfinetes. Porque tem mais uma marcação que a gente vai fazer. Ó. Essa aqui eu vou colocar um alfinete. Pula uma. Coloco o alfinete. Pula outra. Outro risco, tá, gente? Coloco o alfinete. Pulo outro. Coloco o alfinete. Ó. Um, dois, três, quatro. Aí tem quatro com alfinete e quatro sem. Esse que tá sem alfinetinho. Eu vou vir aqui, ó. Vou medir oito centímetros, ó. E vou fazer um traço. Ó. Oito. Fazer um traço. Uma marcação. Oito. Faço a marcação. E oito. Faço a marcação. Não é difícil, gente. Agora eu vou ali na máquina. Deixa eu ver se tá dando seis E lá certinho. Será que eu consigo aproximar? Eu acho que tá bom, né? Já tá bem pertinho pra vocês verem. Essa parte que a gente riscou, a gente vai deixar ela por cima, tá? Aí eu vou colocar assim, ó. Essa parte floridinha pra cima da outra peça. Porque daí a hora que aparece vai fazer o contraste bonito, né? E essa peça que eu risquei, ó, por cima da outra. Aí eu vou vir nesses lugares que eu marquei aqui, ó. Oito centímetros. Eu vou fazer uma costura, ó. Daqui até marcando a marcação de oito, tá? Com retrocesso. Começo. E final, tá? Ó. Chegou na marcação, dou retrocesso. Como a próxima tá aqui na frente. Então, ó. Eu solto um pouquinho a linha. E já venho, ó. Aqui na frente, ó. Cheguei na marcação do próximo. Retrocesso. Bem em cima do risquinho. Tá tudo bem marcadinho. Eu achei assim mais fácil de fazer. Agora a mesma coisa, ó. Eu vou fazer com esse outro aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Bem em cima do risco. Retrocesso. Paro na marcação. Retrocesso. Solto a linha da bobina, ó. E puxo. E venho até o início da marcação do próximo risco. Retrocesso. Retrocesso. Agora, eu já posso tirar os alfinetes. Que agora eu não preciso mais deles. Ó como que fica, ó. Cês tão vendo, ó. Fica quatro costuras assim, ó. Aí a gente tira o alfinete. Agora, cês prestem atenção aqui no pulo do gato, tá, gente? Cês tão vendo aqui, ó. Essa marcação que tá sem costura, eu vou pegar essa, ó. Aí tanto faz. Você começar daqui, começar de qualquer uma, tá? Vou pegar essa aqui, ó. E vou medir com essa. Ó. Tipo, quero pegar essa com a próxima. Tá? Aí não tem uma regra, ó. Cês tão vendo, ó. Uma marcação, outra marcação. Junto as duas e vou passar uma costura aqui, ó. Viro aqui pra baixo, pra não costurar onde não deve. Olho ali certinho onde tá a minha marcação. Que é onde eu vou começar a costurar. Aí eu venho costurando bem na beiradinha. Retrocesso, começo e final. Ó, já emendei um. Aí continua, ó. Essa marcação aqui, que é a próxima, ó. Eu puxo ela pra cá, ó. Coloco ela bem aqui no meinho, ó. E passo uma costurinha aqui, ó. Sempre virando pra baixo. Pra não costurar onde não deve, tá, gente? Às vezes minha mão tá aí na frente, mas não tem como. Ó, já formou dois espacinhos. Aí eu vou pegar esse e o último aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou puxar aqui onde tá a marcação. Vou colocar ela bem aqui no meinho, ó. Que agora vai ser as duas últimas costuras. Vou costurar esse ladinho aqui e esse ladinho aqui, ó. Tá? A gente vira ali, ó. Abaixo, né? Pessoal que tem máquina doméstica aí. Mari, vai falar. A máquina vai costurar nessa costura, vai, gente. Com a manta acrílica, vai, tá? Tranquilo. Porque a manta acrílica, ela não é muito grossa. Eu ainda peguei da mais fina. Ó, agora eu vou costurar o último aqui, ó. Não entendi, Mari. Tá complicado. Vai voltando o vídeo, gente. Assiste várias vezes. Pra você entender que não é difícil. Essa cestinha é bem legal também pra organizar remédio. Eu vou fazer aqui pro meu ateliê pra organizar minhas coisinhas miúdas daqui. E uma pra mim organizar meus remédios. Que aí aqui, ó. De um lado você coloca remédio da pressão, remédio da diabetes, da ansiedade. Que é os remédios que eu tomo, né? Ó, vai ficar desse jeito, gente. Aí, se você quiser, você coloca um ganchinho aqui no meio, ó. Pra segurar. Mas eu não vejo tanta necessidade. Eu coloquei ali na peça teste. Eu não vi tanta necessidade, tá? Ó que organizador legal que fica. Ó. Tá vendo, ó? Aí assim, ó. Você coloca as coisinhas, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O que eu vou pôr nessa aí. Ó. Essa aqui foi a teste que eu fiz. A peça teste, ó. Tá vendo? Que nessa eu coloquei o ganchinho, ó. E é opcional você colocar ou não. Pra guardar essas coisinhas miúdas aqui, gente. Aqui do ateliê, ó. Nossa, eu achei um máximo. Ó. Pra guardar meus prendedor. Ó. Essa foi a peça teste que eu fiz, ó. Tá, ó. Ah, nem tirei a linha ali do fundo. Eita, Mari. E a pecinha de hoje que ficou, gente. Olha isso. Um verdadeiro luxo. Ó. Pra guardar essas coisinhas miúdas. Ficou show de bola. Esse foi meu projeto de hoje pra vocês. Deixa eu tirar aqui pra me mostrar mais. Eu gosto de mostrar bem as peças pra vocês. Só não mostro muito bem quando não dá tempo. Quando dá, eu mostro. Ó. Ó que peça mais linda. Mais show de bola. Ó. E o mais legal. Ó. É facinho de fazer, né, gente? Ó. Esse foi meu projeto de hoje pra vocês. Forte beijo. Forte abraço. Até nossa próxima aventura. Nossa próxima arte, ó. Beijo.